Muitas vezes vocês falaram para mim que eu preciso conhecer Ayrton Siena Espero que eu fale o nome dele certo, desculpa Porque vocês me sabem, eu sou Olga e sou Rousinha que moro no Brasil Parece que esse homem é realmente herói nacional, por quê? As pessoas de qualquer estado, de qualquer cidade, do interior, das cidades grandes Sempre me escrevem que ele é muito importante, ele é muito grande Então eu quero saber, tenho dois vídeos para entender o que é isso, como funciona Então vamos começar com o pequeno Ele é motorista, motorista famoso brasileiro, né? São os metros finais, vem subindo em direção a reta e Rádio Vidal Aí vem Ayrton Senna, trazendo da ponta dos dedos Aí vem ele, Ayrton, Ayrton Nossa, eu sou muito mal Notou desse assunto sobre Fórmula 1 Gente Que lindo! Que... Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil Aos 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart, feito pelo próprio pai A habilidade do garoto na condução do novo brinquedo impressionou a família Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas precárias dentro das propriedades rurais do pai Senna iniciou sua carreira aos 13 anos, competindo nas provas de kart Foi campeão sul-americano e brasileiro Em 1981, ingressou na Fórmula Ford Muitas coisas vocês já fizeram em 13 anos Eu acho que eu, com 13 anos, brincava com sapos no sítio da minha avó Também acumulou títulos E em 1983, foi campeão da Fórmula 3 Os pais de Senna estavam preocupados e temiam a Fórmula 1 Mas devido ao sucesso do garoto nas pistas, não teve jeito Perigo, porque provavelmente perigoso Ayrton Senna começa a competir na Fórmula 1 A velocidade e as habilidades de Senna, principalmente na chuva, era um verdadeiro espetáculo Em 10 anos, foram 41 vitórias E 3 campeonatos mundiais 1988, 1990 e 1991 Todos pela McLaren Ayrton Senna do Brasil Passa a ser considerado por muitos O melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos Nossa, que sério? Não sabia Primeiramente, preciso falar que, infelizmente, eu acho que eu assisti Fórmula 1 Pode ser só uma vez na minha vida Mas eu confesso que esporte é muito legal, interessante E me faz um pouco nervosa Porque eu sou preocupada pelas pilotas Vamos para o próximo vídeo Que explica melhor Eu estou muito curiosa Você já assistiu? Isso Lindinho Menino Menino, né? Como essas coisas O que é essa música, gente? Podem me explicar? Porque a música, tipo... Fazem atmosfera um pouco... Não é feliz E se deve ser no grito Grita Real Ele é sempre com essa... Como é que se chama no Brasil isso? Amarelo e as linhas verdes Champagne Champagne Sim, parece que sim Parece que é... Essa... Helmet Tipo, símbolo Dele Agora Não se preocupe Se a gente vai chorar hoje A gente vai chorar juntos Oi Oi E aí? Bom dia pra vocês Bom dia Olá, meninas Olá, mulher Eu vim aqui hoje Vai contar um pouco da história De um grande amigo meu O meu irmão Hoje eu vou contar a história De meu ídolo Um fenômeno Hoje eu vim falar Pra vocês do chefe Mas que Infelizmente morreu Senna bateu o pote Ele vinha e primeiro escapou A vida é o seu começo, né? Desculpa, gente Quem já viu A cena Da batida Que nos levou Quem viu Levanta a mão Por isso é que eu digo É quase inacreditável Que ele tenha nos deixado Há 25 anos Vocês não sabem O que eu passei naquele dia Quando eu disse Senna bateu Bateu forte É a parte de maior velocidade Eles vão atingir aos 330 km por hora Senna bateu forte Ele vinha e primeiro escapou E bateu muito forte A gente ficava sempre nervoso Quando o Ayrton corria Desde a primeira até a última corrida Porque correr é uma atividade perigosa Tanto é que o Ayrton morreu Não vai ser É claro Eu tenho só uma amiga Agora Quem faz isso Mas agora Com os detalhes Com os arquivos A gente vê um Ayrton Senna Muito sério naquela manhã Não é? Pra gente Muito calado Sem dar um sorriso Nenhum sorriso ele me deu Um pouco russo Pode ser Muito focado Mas ao mesmo tempo Chateado Gente Eu fico nervoso já Ou preocupada Ou nervoso Eu sempre misturo essas palavras Na sexta O nosso Rubinho Barrichello Quase foi Vocês lembram Daquela curva onde eu bati? Era uma curva feita Mais ou menos 200 km por hora E só vi que não O carro não aguentou A minha velocidade A hora que eu já estava Em cima da zebra Eu bati Meu capacete no volante Eu quebrei meu nariz No volante E E aí eu apaguei totalmente Eu não sei Demorou 6 minutos Pra eu viver de novo Que foi o que o médico falou E aí No ambulatório Eu não lembro do Ayrton A primeira pessoa Que Foi Saber como ele estava Foi o Ayrton Não deixaram ele entrar não Ele pulou o muro E quando ele vinha saindo Encontrei com ele E ele ainda nervoso Ele está bem Ele está bem Mas como é que ele está? Eu falava ele disse Ele está bem Ele está bem Eu não sei como as pessoas Fazem isso Sério Eu não tenho as paciência Até pra Ver No sábado Morreu o austríaco Ratzenberger Nos treinos O Ayrton parou Desceu do carro Correu na torre de controle E ali Talvez vocês não soubessem Tinha o movimento Dele Do Gerhard Berger Do Nick Lauda No domingo Eles estavam num cantinho Conversando Preocupados com a segurança E aumentar a segurança Do carro Não deu tempo Para o Ratzenberger Infelizmente Não deu tempo Para o Senna Eu me lembro muito Nós estávamos treinando Para o campeonato mundial De basquete No hotel E eu estava assistindo Embaixo Esperando O técnico Chamar para a gente Ir no ônibus Para ir para o treino E aí nós estávamos assistindo A corrida Quando aconteceu o acidente Ayrton Senna A batida Muito forte Eu fiquei sabendo Que ele tinha morrido Pelo Gerhard Berger A última imagem Que tem dele Era o helicóptero saindo O helicóptero vai Levar a nossa oração A nossa fé Eu dizia Vá com Deus Meu amigo Meu irmão Seja forte Lute muito Nós estamos com você Como essas crianças Não chorem Como eu Nós espectadores Ficamos com Uma Uma coisa na cabeça Do tipo Não, não vai acontecer Não é? Não vai Para mim A coisa mais marcante É o fato De ter visto A cabeça do Ayrton mexer E quando ele mexe A cabeça para mim Era um sinal de vida Não um sinal de tchau Ele ali já estava morto Eu perdi um grande amigo Não sei Não sei o que dizer Acho que a família Perdeu um filho fantástico Acho que não há como Como mensurar a perda É um momento Terrível Terrível Foi um choque tão grande Foi um choque tão grande Porque ele era muito Olha, eu me arrepio Quando eu falo dele Eu não acredito Que isso tenha acontecido ainda É difícil de acreditar Que ele O Ayrton Senna A gente tenha morrido Foi uma Comoção brasileira Assim Eu lembro que Quando ele foi Sepultado A cidade de São Paulo Parou Totalmente Milhares de pessoas Em prédios Nos viadutos Nos marginais Todo mundo Os carros Super entristecidos Como eu também Acho que Não só todos os brasileiros Mas uma grande parte Das pessoas no mundo Ficaram muito Entuaram A gente estava perdendo Uma pessoa Que tinha Vivido Uma maneira Diferente de vencer Para falar desse carisma Sou o grande Companheiro de equipe Do Ayrton O Berger O Berger Sempre que vem Aos fins de semana De corrida As pessoas me falam Você foi próximo a ele Conte como ele era Como pessoa Então você ainda pode ver Como as pessoas São interessadas Na personalidade do Ayrton Todos sabemos O desempenho Que ele tinha na pista Mas isso combinado Com o carisma Que ele tinha Fazia dele uma pessoa única Por isso 25 anos depois Ainda gostamos De lembrar como ele era O que fazia Eu sou muito feliz De ter sido amigo E companheiro De equipe dele Me dá muito orgulho Não, ele só ria Eu ria agora Eu tenho uma história Para contar para vocês Particular minha O pai dos meus filhos Foi um dos primeiros Patrocinadores do Ayrton Senna E um dia A gente estava jantando Num dos restaurantes Do meu ex-marido Junto com o Ayrton Senna E eu vi um relógio Que ele estava usando E aí Eu fiquei com aquele relógio Na minha cabeça Achei lindo Aí eu falei assim Nossa Ayrton Procurei tanto relógio Para comprar Cara, esse relógio Não existe mais Ele pegou Arrancou o relógio E me deu Que é esse relógio aqui Para mim esse relógio É de uma importância Tão grande Porque me faz lembrar As noites Que eu acordava Reunir a família Para torcer por ele Não, eles fizeram muito bom Mas saiu idiota Sobre ele, né Era quase uma religião Assistir a Fórmula 1 Pela televisão Narrada pelo Galvão Você cortava Domingo E tinha Era pra assistir Horários diferentes Um público de pé Ayrton Pena Bandeira Ayrton Nome tão Raro Para mim Nunca houve antes Eu costumo dizer Que o Brasil acordava Mais cedo Domingo Para ver o Senna correr E os três títulos dele Vamos ver se alguém sabe Onde ele ganhou Os três títulos mundiais Onde? Japão Japão Por coincidência Os três títulos mundiais Dele Foram no Japão A corrida Era de madrugada Nesses dias O Brasil dormia mais tarde Para ver o Senna Ser campeão Que pena Que vocês não puderam ver isso Agora o Mansell vai As pessoas no Japão Provavelmente Eu adoraria um dele Porque ele Ele é lindo realmente Vocês perceberam? Que o Ayrton Conquistou Em Suzuka Teve um momento Em que o Mansell Estava vindo muito rápido Muito rápido E entra na curva 1 E aí sai Comendo poeira Não estava conseguindo Acompanhar o Ayrton E acaba rodando Passou reto O Mansell Mas agora você Não dá como deu Porque aí ele não consegue Mais voltar Eu lembro bem O próprio Galvão Falando na hora Eu sabia Eu sabia Porque acho que o Ayrton Tinha dado um toque Para ele Que se ele estivesse liderando E ganhando o campeonato Ele deixaria o Berger passar Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que não deixa o Berger passar Brasil Guerra do Berger vence Ayrton Senna do Brasil Tricampeão mundial De Fórmula 1 O Senna também tinha uma coisa Muito incrível De amar o país O nosso país Ele fazia muita questão Era uma marca dele Pegar a bandeira brasileira Isso é incrível Ele estava num momento Meio estranho No nosso país E tal E quando ele começou A aparecer A gente Começou a ver o Ayrton Ganhando Ganhando num lugar Que é muito difícil De ganhar Como ele estou Deu a maior Mãe dele Vou contar uma historinha Para vocês Essa que vocês Não tinham nascido Mesmo Que essa é de 1986 Copa do Mundo O Brasil Foi eliminado Pela França Nos pênaltis No mesmo fim de semana Tinha uma corrida Em Detroit Nos Estados Unidos O diretor De equipe dele O projetista Gerardo Carrugge Muito amigo dele Muito amigo meu Francês Os mecânicos do motor Francês E atormentaram A vida dele Ele ganhou a corrida Parou o carro Tinha um brasileiro Com a bandeira do Brasil Pediu a bandeira E deu a volta Da vitória Com a bandeira brasileira Na mão Ele corria Ele vencia E ele levantava A nossa bandeira Era uma marca dele Pegar a bandeira brasileira Toda vez que ele ganhava E dar pelo menos Uma volta no circuito Ai gente Tem uma história Muito legal Do Ayrton Senna Que eu não lembro Em que circuito Ele tava correndo Mas eu que eu lembro assim Ele tava correndo E houve um problema Na transmissão do carro E ele completou A corrida Com o carro Empeado na sexta marcha E no final Dessa corrida Ele gritava E aí Ele disse meu Jovem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Lê aqui Aqui O que que tá escrito aqui Ayrton Senna 1991 GP Brasil Primeira vitória O capacete Dessa vitória O capacete Dessa vitória É Dessa vitória Quando ele gritou Sabiam que ele nunca Tinha ganho no Brasil Ele corria Corria Toda vez Acontecia alguma coisa Ele não ganhava O carro dele Foi ficando sem marcha Do meio da corrida Pra frente As marchas dele Foram quebrando É praticamente impossível Você completar as voltas Com apenas uma marcha Estou muito feliz Assistir a isso Como o Cessa Agora gente Não queria assistir Isso sozinha Não queria Ele segurou Mesmo A direção Na marra No físico E ele levou A corrida Até o fim Nossa Eu não acredito Que isso é simples Nenhum jeito nenhum Mas aos poucos Foi indo Segurou com uma mão Levantou Completamente Estressado Fisicamente Ai 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 Não há dor Que possa impedir E comemorar Sua vitória Seria impossível Pra qualquer outro Mas ele tinha Essa capacidade De conquistar O que era Impossível Ayrton Senna Se preparava muito Fisicamente Se preparava Tecnicamente Ele treinava muito Ele dedicava A vida dele Aquilo que ele fazia E quem o acompanhava Nesse dia a dia E durante tantos anos Meu velho parceiro Reginaldo Leme Ele quem fala sobre isso Está batendo na porta Da Fórmula 1 O que que sente o piloto Nesse momento da carreira dele? Eu estou realmente Muito feliz Fora da pista Você tem tempo Para alguma coisa a mais? Para cuidar de casa Arrumar o carro O Ayrton era tão fanático Nesse negócio De preparação física Que as nossas viagens Eram quase sempre longas E quantas vezes A gente chegava Marcava um encontro No jantar Quando encontrava Ele já tinha passado Pela academia Ou tinha dado Uma corrida Em volta do hotel E ele me explicou Com muita lógica Uma coisa Que até então Eu não sabia Aumentando a sua Capacidade cardiovascular Você raciocina melhor A sua mente está mais preparada Para raciocinar Se isso vale Para qualquer esporte Por exemplo Um jogador de futebol Você imagina Para o piloto de corrida Que tem que reagir Ali em questão De milésimos de segundo É lógico Eu nunca pensava nisso Gente Realmente Porque a gente pensa Que eles são Dirigiram o cara Ou isso e isso Mas na verdade Não Galvão Eu queria saber Como era a relação Entre o Ayrton Senna E o Nelson Piquet Engraçado o homem Em alguns momentos Muito bom Respeito Muito grande Porque são dois Dos grandes pilotos Da história Mas eles tinham Formas diferentes De ver a vida E em um determinado momento Se desentenderam Mas acima em tudo Ai caramba Qual era o maior rival Do Senna? Ah era o Prost O professor Alan Prost O grande adversário dele Eu me lembro muito Dos títulos de 88 Ele largou Parecia que ia parar E ele foi passando Todo mundo Ele criava momentos Únicos Já vem na oitava Posição Vai com uma Respeiração Fantástica Senna Eu estou nervosa Vocês perceberam? Passou o Alan Prost Ganhou a corrida E foi campeão Do mundo Pela primeira vez Campeão Mundial De 1988 Todo mundo Estava esperando Para ver Falando assim Será que esse cara É bom mesmo? Não é? E aí quando ele ganhou O campeonato mundial As pessoas Dizem Ele é bom mesmo Graças a Deus Que eu não assisto Isso sozinho Quando eles bateram Ali no oeste Vocês lembram dele Entrando por dentro E dando uma fechada Nossa que medo Para mim Só para ver Ali teve uma disputa Não muito leal O Prost bateu de propósito O Prost saiu no carro Você não vai tentar voltar Vamos Ele tinha perdido a asa Deu uma volta inteira Parou nos boxes Trocou a asa dianteira Ganhou a corrida Visivelmente Emocionado Ayrton Senna Logo após o final Da corrida O telão do autódromo De Suzuka Mostrou insistentemente A imagem do acidente E tudo o que aconteceu Na tentativa de Senna Voltar à pista E foi observando Essas imagens Que os comissários De prova concluíram Que por não ter Senna percorrido Normalmente a chicane Na sua volta à pista Ele havia infringido O artigo 56 Do regulamento da FIA E a pena É a exclusão Intenso Intenso No ano seguinte Em 90 Senna na pole position Prost em segundo E o Ayrton Senna Só não podia deixar O Alan Prost ganhar Logo na saída O Alan Prost saiu na frente E o Senna Pá Pá Oh Oh Isso O Ayrton tinha muita coragem De falar assim Eu não vou tirar o pé Vou até onde o cara Se ele fechar A gente vai bater Aquele momento Foi um momento Muito decisivo Pro Ayrton Porque ele tinha na cabeça Esse conflito O conflito De ser Um piloto Genial Mas que em determinado Momento Ele A vingança Vamos chamar assim Entre aspas Falou mais alto E ele Fechou O Alan Prost Nesse dia eu perguntei Pra ele assim Cara Mas bater daquele jeito Bater naquela velocidade E falou Não, não, não Sabe o que foi Eu me atrapalhei Atrapalhei Eu quis pisar no freio E pisei no acelerador Nenhum dos dois Ganhou bonito Esses dois títulos A gente tem que ter Um adversário O nosso adversário Não é Significa que seja Nosso inimigo Mas quem vai falar Sobre rivalidade É o Alan Prost Todo mundo pensa Naqueles momentos Mais duros Que nós tivemos E foi duro mesmo Sabe Mas sempre com respeito Mas durante o briefing A gente sempre conversava Como se não tivéssemos Qualquer problema Falando sobre o carro Tentando chegar Ao melhor acerto possível Posso jurar Que eu nunca Nunca menti Sobre nada do carro E tenho certeza Que ele também Isso significa Que a gente tinha Um respeito absoluto Além disso Que isso é coisa principal Que mais Eu vi uma pessoa Completamente diferente Muito próximo de mim Me ligando sempre Pra fazer perguntas Você me pergunta Ai Toda vez que chovia Nós brasileiros Estavam super contentes Porque a gente Sabia que ele ia Ganhar a corrida E os brasileiros Chamavam a chuva Porque a primeira vez Que ele foi Andar de kart na chuva Ele não conseguia andar E uma hora Ele ó Escorregou da pista E foi pra grama E perdeu a corrida E ele Sério? Botou na cabeça Eu vou aprender Sério? E toda vez que chovia Ele ia procurar Em São Paulo Algum lugar Pra correr E ele corria Até escurecer Debaixo de chuva Aí ele chegava Em casa Assim Todo encharcado Que nem um pato Molhado Essa não é muito complicada Em São Paulo Achar a chuva Qual foi a reação Do Ayrton Quando ele ganhou A primeira corrida dele Todas as vezes Que ele ganhava Ele ficava muito feliz O negócio dele Era ganhar a corrida A primeira vitória dele Que foi na Lotus No segundo ano De carreira dele De Fórmula 1 Foi numa tempestade Em Portugal Tempestade em Portugal Eu não posso dirigir O bicicleta Na chuva Sei não Caída Caída Quase deu uma volta No segundo lugar Na chuva Mesmo estando liderando A prova Como estava Na posição tranquila A situação era tão perigosa Que eles deveriam Ter parado a prova Isso pra ele Era muito impactante Porque ele Realmente sabia O risco Que era correr Na Fórmula 1 Você pensa Realmente Se Até quando Você vai resistir A tudo isso Se você vai Passar por tudo isso E Sair ileso A voz está Calma Os carros Começaram a Ficar mais seguros Mas teve que morrer Um Um grande piloto A primeira vez Que eu sentei Num briefing Sem ele Foi muito doído Foi a primeira vez Que eu comecei A sentir o peso De que o Brasil Tinha perdido Um grande ídolo Fora o ídolo Então um amigo Então fica muito Muito difícil De considerar Dentro De mim Dentro do meu coração Que isso é verdade Bom E quem vai falar Desse lado Amigo Do Ayrton Senna É o querido Milton Nascimento Eu tava fazendo Um show Em Detroit Quando vê Uma pessoa Eu caguei essa dele Você acredita? Da Fórmula 1 Vi alguma música E era o Senna Passou um tempo Eu fui pra Londres E quando vê Ele chega Num show meu Ele, o Mick Jagger E o Sting Ele chegou e falou assim Caramba Você é um cara Que tá sempre Com muita gente De televisão Ele falar isso Ele já era Aquele cara É um cara Que eu carrego Pela minha vida Sempre Ele chora Também Até hoje Quando eu vejo Ayrton Senna Ele me inspira Porque ele foi Meu grande ídolo Você imagina Eu sou ídolo Também Você imagina então A importância Que ele era O gênio das pistas Nesse momento Nunca escondeu Que Ayrton Senna Foi seu grande ídolo Lewis Hamilton Hamilton Verdade mesmo Tudo isso? Quando eu era criança Eu sentia que era alguém Com quem eu me identificava Quando eu assistia A Fórmula 1 Não havia ninguém negro Ninguém que expressava Seus pensamentos religiosos Ele era alguém Super autêntico Um piloto muito agressivo Incrivelmente determinado Um ícone Que eu me inspirou Quando criança Eu vi e pensava Eu quero ser como ele Eu quero ser bom Em todas as áreas Em que ele era incrível Para ser como ele Para ser como ele Para ser como ele E esse é um retrato Do que era o Ayrton Senna Principalmente uma determinação Em relação ao espírito brasileiro Que ele tinha E que o deixou como legado Como ele foi ajudado Quando ele estava começando A gente não pode esquecer De ajudar as pessoas Quando a gente cresce também E ele é ainda Um grande exemplo Hoje ele tem uma fundação Que ele ajuda As crianças Na educação Ele falou comigo Um pouquinho antes Da corrida do Brasil Dois meses antes De ele morrer Ele só tinha vontade De ajudar Porque ele era uma pessoa Super bem sucedida Mas ele não queria Viver num país Onde ele dava certo E a maioria dos brasileiros Não dava certo A única diferença Entre uma pessoa Que dá certo E uma que não dá É que A que deu certo Teve oportunidade Eu acho que o Ayrton Deixou um exemplo E as pessoas E elas choram também Pelo Ayrton E pelo Instituto Ayrton Senna Por conta disso Eu acho que a mensagem Que fica aqui Hoje Pra vocês Jovens Que estão tentando chegar É que O Ayrton sempre sonhou É o sonho Que vai fazer de vocês Campeões Como Como o Ayrton Senna Foi pra gente Ele não nasceu Sabendo Tudo o que ele fez Ele fez com Mérito dele De fazer De ir atrás Ele batalhava mesmo Pra conseguir o que ele queria Ele precisava mais Ele queria emoção Ele desafiava a si mesmo Não era com os outros Era com ele mesmo O negócio era com ele mesmo Ele era meigo Ele era dócil Ele lembrava de detalhes Pra gente Ele pegava uma flor E me trazia Sem ninguém falar nada Pra ele Ele foi sempre Muito companheiro meu Desde pequeno É É uma saudade Absurda Meu nome é Neide Senna da Silva E eu sou Mãe do Ayrton Senna Da Silva Volto ao início da história São 25 anos Ela é muito linda Também Quem nos deixou Pra mim continua Que possa servir realmente De Uma linha Pra essa Vida de vocês Tá só começando Vocês são o futuro Desse país Vocês são o nosso futuro Lembra dele de vez em quando Que é muito bacana Vamos bater palmas Pra ele torcendo Aplausos 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 Primeiramente, muita desculpa pelas todas as minhas emoções. Eu não esperava que eu vou chorar tanto e fazer todo esse som com meu nariz. Agora parece vermelho pra caramba. Mas espero que vocês vão me entender. Essa história fez me pensar que tem os atletas e tem o herói. E o que me chocava, essa combinação incrível das qualidades do que ele tinha. Tanto amor para o Brasil. Tanto grande desejo para ajudar para as outras pessoas. Para dar oportunidades para as crianças. E ele foi tão calmo e tão foco no que é que eles fazem. E ele foi realmente trabalhador. Para fazer tanto esporte, para fazer tantos treinos, para fazer tudo isso como a chuva. Tem um grafite aqui com ele em São Paulo. E eu percebi que às vezes eu vejo pessoas perto desse grafite que em São... Sintam e olham nesse grafite e não falam nada. Acho que agora eu entendo o porquê. Desejo tudo de bom para todas vocês, gente. Beijo, abraço. Tchau, tchau.